Nós temos que entender o seguinte, alguns tipos de criminosos, eles demonstraram determinada maldade. Eu tenho um projeto também, até já é um pouco, alguns meses atrás, eu tenho um projeto também que tipifica o crime de criminoso em série. Nós não temos isso no Brasil. O serial killer. O serial killer. É um projeto que eu reapresentei, eu fiz algumas modificações para atender a Constituição. É, do finado senador Romeu Tuma, projeto que tipifica o serial killer. Que é aquele cara que mata determinado número de vítimas, seguindo um determinado protocolo. Nós tivemos lá em Maringá o maníaco da torre. Ah é? Maníaco da torre, tivemos. Ele matou seis ou sete mulheres, todas ele desovava lá na torre. E tem uma história bem, assim, em tanto quanto interessante, ao mesmo tempo que chocante, né? Ele foi preso. Ele foi preso graças a um serviço de investigação muito bem feito da Polícia Civil. Ele... O último crime dele, ele... Ele, ao fugir, ele madrugada, ele matou, ele foi mandobrar o carro para sair assustado. E tinha um agricultor que viu. E ele bateu num tronco de árvore seca lá. E o... E esse agricultor falou para os policiais quando acharam o corpo e tal. Falou, ó, tem um cara que manobrou um carro escuro ontem à noite aí e tal. A polícia foi lá no local que ele mandobrou o carro, onde ele bateu, tinha uma casca de tinta dessa assim, sabe? A gente que é mais antigo sabe que você fazia reparo nos carros com massa. Sim. Aquela massa acrílica e tal. O pintor fazia muito funilaria e pintura. Aquela massa e tal. E aí pintava, aquela massa, se você bate, ela cai o pedaço, né? É igual uma argamassa, né? Aí ele achou um pedaço, assim, de uma cor verde escura. A polícia achou. Aí a polícia civil, o policial ficou 24 horas olhando câmeras de segurança da Avenida Morangueira, que se transforma numa rodovia, que é onde... Que é o trajeto obrigatório para se chegar nesse lugar que o cara estava. Sim. A polícia civil olhou 24 horas ali, imagens, até que identificou um veículo com aquela cor. Tratava-se de um Alfa Romeo. Sim. Aquele quadradão antigo. Aí, através de monitoramento de câmara, puxou as imagens, virou a placa. Aí localizaram o endereço do proprietário, foram na casa do proprietário, entraram na casa, na garagem, o carro estava lá, faltando um pedaço de tinta na frente, onde ele bateu, estava quebrado. Aí, através daquilo ali, prenderam o maníaco da torre, responsável por... Foi assim que pegaram o cara. Assim que pegaram o cara. Aí, o cara, quando ele foi criança, em Campo Morão, ele matava prostitutas, meninas da noite, digamos assim. E ele, quando ele era criança, da janela da casa dele, pela janela da casa dele, vinham-se as torres. Vinha-se umas torres lá em Campo Morão, onde que gravou a mente dele aquelas torres, e a mãe dele teria sido prostituta também. E alguma coisa na mente dele ligou as torres com prostituição e tal, e ele começou a matar meninas de programa. Só uma que escapou, ele mesmo conta, que ele levando ela para poder... Ele matava as gananas, as gananas meninas. Sufocando, 15 anos. Ele estava levando e ela começou, do nada, ela começou a falar que tinha um filhinho de dois aninhos, que dependia muito dela, e por mais monstruoso que ele fosse, aquilo tocou o coração dele naquela hora, e aquela vítima escapou. E é engraçado que esse maníaco da torre, alguns anos antes, alguns anos atrás, eu trabalhava no serviço reservado dentro de Maringá, na P2. Eu usava barba grande, bem maior que a sua, barba preta grande. Eu trabalhava, eu e o Cabo Martinez, hoje Sargento Martinez. Era um cara linha dura também. E tinha um comício na cidade, naquele tempo que tinha comício, show místico. Sei, sei. Muita gente e tal ali. Nós estávamos nas redondezas ali, nos hotéis de grande circulação ali, onde eu costumo correr o tráfico. Estávamos ali, do nada, mas nós estávamos paisano, mas já éramos conhecidos da vagabundagem. Sabia que a gente era polícia. Do nada, um cara... Tinha uma obra ali, cercada ali, de reforma de esgoto, de asfalto ali, uma obra pública. Pública. E do nada, um cara pegou uma picareta, você sabe a picareta, uma ferramenta que tem duas pontas assim. Uma de fiada e uma de corte. Uma picareta, tem um cabo idêntico a um cabo de machado. Do nada, um cara pegou uma picareta e veio para cima de nós dois. Eu e o Martinez. E eu tinha um 357 e o Martinez uma pistola. Chegando assim, cinco metros, nós enquadramos ele com essas armas. Mais um passo, você morre. Mais um passo. Ele jogou a picareta no chão e saiu correndo. Do nada. Aí nós entramos no meio daquele comício, fuçamos, 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 até sentadinho no meio do povo. Lá estava ele. Pegamos o cara, fizemos uma camassada de pau nele e prendemos. Ele sabe quem é? O maníaco da torre. Porra. Se eu tivesse dado um tiro de 357 na cara dele, aquele dia que ele investiu contra mim e o cabo Martinez com a picareta, se tivesse dado um tiro na cara dele, não tivesse hesitado, preservado a vida dele, essas meninas estariam vivas até hoje. Fica na tua cabeça isso? Fica na minha cabeça. Por isso que eu não passo a mão na cabeça de bandido. Se tiver oportunidade, mando para o inferno. Falo para você, policial também, se tiver oportunidade, manda para o inferno. Porque cobra, não se deixa escapar. Falando no sentido figurado, porque cobra não se compara com isso. Cobra é um ser vivo que merece estar vivendo aí. Bandido não, bandido tem que ser exterminado. Exatamente.